Você tem que aprender a levantar-se da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. Essa é uma frase da Nina Simone e eu acho que ela cabe muito bem em toda essa discussão que tá acontecendo em torno do Lucas e do Big Brother Brasil 21, né? Pra quem não sabe, ontem de madrugada rolou o primeiro beijo gay de verdade no Big Brother Brasil, né? E não foi aquele beijinho tipo estalinho, não, aquela coisinha boba e tal, tipo fazenda e tipo novela e tal. E logo após esse beijo, né, que foi protagonizado pelo Lucas e pelo Gil, né, dois homens negros, a galera LGBTQIA+, da casa, começou a julgar o garoto. Começou a falar que ele tava querendo se promover a partir daquele beijo, que o Lucas não era bissexual. E aí a galera provou que além de ser fiscal de melanina, são fiscais de bissexualidade também, né? Eu tava conversando com meu irmão em madrugada e tal, quando isso aconteceu, a gente começou a ver as coisas pipocando nas redes sociais e tal, falando do beijo do Lucas com o Gil, né? Todo alvoroço que tava a internet de madrugada e eu e meu irmão ficamos super animados, né? Eu como homem gay, né, e meu irmão bissexual, a gente ficou muito, muito feliz com esse negócio que aconteceu. Ficamos super animados, né, do tipo, caramba, agora vai, agora vai, vai, tipo, vai ter um casal gay no Big Brother que se beijou, tipo, mega forte, que não foi só um estalinho e tal. Vai ser legal de assistir, vai ser legal a discussão e tal, vai ser foda. Então eu fui dormir, quando eu acordei, o Lucas tinha saído do Big Brother. Que a galera botou tanta pressão nele, falou tão mal dessa situação, que ele não aguentou e saiu. Claro que vinha acontecendo muitas coisas antes, né, pra ele ficar com o psicológico todo ferrado. E aí deu no que deu. E eu fiquei pensando cada vez que nós, né, LGBT e QIA+, fomos anulados durante todos esses anos, né, por N motivos, sabe? E a comunidade LGBT e QIA+, que deveria estar dando o apoio e o suporte pra ele, pro Lucas e pra todos nós, é a que tá fazendo também esse tipo de coisa, sabe? E eu comecei com essa frase da Nina Simone porque eu acho justamente isso. Eu acho que ele tá certíssimo em sair do Big Brother, porque eu acho que a gente tem que sair da mesa quando o amor não está mais sendo servido, sabe? Não tinha por que ele continuar levando porrada lá dentro de um monte de gente, simplesmente pelo que ele era, sabe? Um cara negro, periférico e bissexual, sabe? Tudo que ele fazia lá estava errado pra esse povo, sabe? Eu demorei muito tempo pra aprender isso. A levantar da mesa quando o amor não tá mais sendo servido. E muitas vezes por medo de não receber mais afeto, muitas vezes por medo de ser excluído, de ser isolado. Mas a gente tem que aprender que nem todo LGBTQIA+, é nosso amigo, nem todo preto é nosso amigo, nem todo branco é nosso amigo. A gente também tem que pensar ao contrário, né? Que vão ter sim LGBTQIA+, que são nossos amigos. Que vão ter pretos que vão ser nossos amigos também. Que vão ter brancos que vão ser nossos amigos. E a gente só tem que encontrar essa galera e se juntar, sabe? Porque não dá pra gente ficar ferrando nosso psicológico com pessoas e situações que não valem a pena, sabe? A gente tem sim que aprender a levantar da mesa quando o amor não está mais sendo servido. A gente tem que ter esse direito de existir de amizade, de situações, de pessoas, de relacionamentos que não nos fazem bem, sabe? Que não está mais sendo distribuído o amor. No mais, essa edição do Big Brother está muito tóxica, muito, muito tóxica. Estava muito difícil de assistir o que estava acontecendo no Big Brother. Os vídeos são absurdos. E ao Lucas, espero que ele consiga todo o amor que ele precisa do lado de fora da casa, toda a compreensão e que ele possa realizar os sonhos dele também ser grande, né? E mostrar pra todo mundo que preto, periférico e LGBTQIA+, pode tudo.